E aí O Bando na Serra, a nossa TV online, mostrando nossa gente de um jeito diferente. Cabanha Branco, há 40 anos criando o cavalo quarto de milha, o cavalo mais versátil do mundo. Venda permanente de cavalos quarto de milha na Cabanha Branco e aluguel de gado para rodeio. Nos telefones 549-9999-8072 ou 999-05-5572. Cabanha Branco. Vinícius Andrade Corretor de Móveis apresenta Loteamento São Mateus 2. Preço especial de lançamento. Loteamento completo com água, luz e calçamento. Utilize o seu FGTS como entrada. Loteamento São Mateus 2. Plantão de Vendas 999-12-4756. Vinícius Corretor.com.br Laju Modas. Seu estilo de vestir. Moda masculina, feminina, infantil e moda íntima. Temos jeans, calças, camisas, jaquetas e shorts. Conheça nossa loja. Na Avenida Militar 1118. Esquina com o supermercado Kellerman. Laju Modas. Seu estilo de vestir. O nosso estado, nossos costumes, nossa paixão, nossa seriedade, nossa terra, nosso chão. O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde. Rei verde é o sabor que brota do nosso chão. Rei verde é o sabor da tradição. Erva mate, rei verde. O sabor da tradição. Atenção gauchada! Preparou o teu mate? Vai começar agora... O programa da tradição gaúcha... Dos campos de cima da serra. Bombando na tradição! Buenas amigos e amigas do programa Bombando na tradição. Estamos chegando para mais um programa de fundamento aqui na sua TV online, Bombando na Serra. O programa Bombando na tradição chega com o mate cevado, assim como as crianças nos apresentaram. A riqueza, a beleza das crianças que vieram e vão nos acompanhar no programa de hoje. E você que está chegando nesse momento, seja bem-vindo. Com o seu mate na erva mate rei verde, o sabor da tradição, estamos começando mais um programa pela TV online, Bombando na Serra. E conosco, no programa de hoje, nós vamos receber aí a presença de pessoas ilustres, né? Conosco estará declamando a Sabrina Albã, ela que é uma criança encantadora, estará declamando alguns versos, algumas poesias pra gente. Também o gaiteiro Luiz Gustavo Nora, que estará abrindo a sua acordeona e cantando no programa de hoje. E como o programa é ao vivo, estaremos aqui no nosso estúdio hoje recebendo a Júlia Rodrigues, do Grupo de Cultura Nativa Vacaria dos Pinhais, que vai interpretar também músicas da nossa tradição gaúcha. Então, está começando o seu, o meu, o nosso Bombando na tradição. E pra começar, vamos de música? É claro que sim. Vou pedir pra Júlia, então, abrir o canto, junto com o Ítalo Rossi, que já é o nosso sócio benemérito do programa, estará lhe acompanhando no violão e começa agora uma melodia com a cantora Júlia Rodrigues, pra gente iniciar o programa já com música de fundamento aqui no programa. Apoiando o nosso programa, Erva Mate Rei Verde, também junto com a gente. Estão a Cabanha Branco, há 40 anos, produzindo o Cavalo Quarto de Milha. A Laju Modas, ali na Militar, esquina do supermercado Kellerman. Também Vinícius Andrade Corretor. Você acessa o site viniciuscorretor.com.br e terá grandes oportunidades de negócio. E quero mandar um abraço também pro Armazém do Campo, meu amigo Douglas Neri, que está junto com a gente aí, né, ligado no nosso programa. Vai deixando o seu recado pra gente aqui nessa live do programa Bombando na tradição. E com vocês, Júlia Rodrigues e Ítalo Rossi. Se meu destino é cantar, eu canto, meu mundo é mais que chorar, eu choro. A vida é mais do que pronto, é um sonho, ou matizes o nóis. Ai, os que cantam desditas de amores, por conveniência agradando os senhores. Mas os que vivem a cantar sem patrão, tocam nas cordas do seu coração. Quem cantar refresca, calma, cantar a doce ao viver, assim eu vivo cantando, pra aliviar meu padecer. Quiseram um dia cantar com o povo, um canto simples de amor e verdade. Que não falasse em misérias nem guerras, nem precisasse clamar liberdade. No cantar de quem é livre, ai, melodias de paz. Horizontes de ternura, nesta poesia de andar. Quisera ter alegria dos pássaros na sinfonia do alvoecer. De cantar para anunciar quando vem chuva e avisar que já vai anoitecer. E ao chegar a primavera com as flores, cantar um hino de paz e beleza. Longe da prisão dos homens e da fome, pra nunca cantar tristeza. No cantar de quem é livre, ai, melodias de paz. Horizontes de paz, horizontes de ternura, nesta poesia de andar. Quem cantar refresca a alma, cantar a doce ao viver. Assim eu vivo cantando, pra aliviar meu padecer. Pra aliviar meu padecer. Pra aliviar meu padecer. E a Júlia, né, agenda sempre lotada. A gente não conseguia um espaço e até que, enfim, a gente conseguiu esse espaço. Pra que a Júlia tivesse também aqui interpretar as modas gaúchas. E nós, é claro, vamos conversar com nossos internautas, porque já estão deixando o seu recadinho por aqui. Obrigado aí, seu José Roveda, lá em São João da Ortiga, ligadinho com a gente. Sérgio Barreto, grande gaiteiro, grande acordeonista. Aquele abraço aos amigos. Obrigado, Sérgio. O Sandro Bueno Vieira está aí, né? Também a Silvana Bueno Vieira está com a gente. A Josiele Costa. Alô, Josi, aquele abraço a você. A Silvana também está ligada conosco. Quem mais está por aqui? Eliane Alvã, ligadinha com a gente também. A Thaís e Carvalho. Quero ver quem mais está por aqui. A Fabrícia Bossardi Ramos. Oi, Fabrícia. Aquele abraço. Obrigado por estar junto com a gente aí. Também ligados, mandando grandes abraços aí pra Júlia, pra todo mundo. A Rosângela Schneider. Um abraço aí pra toda a família Schneider, que eu tenho um carinho muito especial. Um abraço pra vocês. A Rosane Nora está conosco. A Vera Andriguete, já ligadinhos com a gente aí, esperando, né? Na expectativa. Eliane Reck, obrigado Eliane, está junto com a gente aí. A Clarice Baldin, também ligadinha com a gente. A Marilei Grison, o Davi Oliveira. E o Igor Bueno e a Daiane Weber, que não perdem um programa. Sempre ligadinhos conosco no nosso programa Bombando na Tradição. Vamos deixando seu recado aí. A gente vai conversando, a gente vai falando. Porque agora chegou a hora de a gente conversar um pouquinho com a Júlia. Falar com esta bela cantora, né? Jovem cantora que tem muito pela frente. E eu gostaria de saber, primeiro, meu boa noite, Júlia. Uma satisfação pra nós recebê-la no nosso programa. E dizer que as nossas portas estão sempre abertas. E quando você quiser vir nos dar essa honra, fique à vontade. Então, boa noite pra ti. E eu gostaria de saber como é que tudo começou, Júlia. Nessa carreira tão bela, com essa voz tão maravilhosa. Boa noite, Dudu. Boa noite pra todo mundo que está nos acompanhando agora no programa. Quero agradecer primeiramente a você, ao convite, ao Fabiano também. Estou muito feliz mesmo de poder estar aqui pela primeira vez. Quero agradecer também ao Ítalo, que está junto comigo hoje, aqui me acompanhando. E também quero agradecer em especial a uma pessoa que me ajudou a preparar a minha apresentação. Que está aqui assistindo o programa também. A Cris Hoffman. E agora, como falar um pouco também, como eu comecei a minha trajetória na música. Bom, eu sempre gostei muito de música desde pequena. Sempre foi uma paixão muito grande, muito forte que eu tive pela música. Só que eu só cantava de brincadeira. Não era uma coisa que eu pensava que ia estar cantando igual eu canto hoje. Pra público, pras pessoas. Então, a minha família sempre me ouviu cantando, sempre me achou bem afinada assim. Só que eles não tinham uma noção, né? Ninguém na minha casa assim cantava. E daí eles resolveram me levar uma pessoa que me auxiliasse, me ajudasse. E essa primeira pessoa que eles me levaram foi o Sérgio Barreto. Que ele me ajudou, me deu uma música pra mim cantar, pra mim decorar essa música. E ele me apresentou numa apresentação que ele faz todos os anos com os alunos deles. Com os alunos de gaita dele. E ele me botou, eu me apresentar nessa apresentação assim. Foi uma surpresa bem grande pra mim. E a primeira vez que eu me apresentei eu tinha 9 anos. Então, depois dessa primeira vez que eu me apresentei com ele assim, meu amor pela música só foi crescendo. E tô aí até hoje, graças a Deus. Que coisa linda. Eu sei que é indelicado, mas hoje tu tá com quantos anos? Hoje eu tô com 15. 15 anos. E interpretando belas músicas. E você que teve a oportunidade e o convite, né? De representar aí a Semana Farroupilha. Nós que estivemos fazendo a cobertura completa da Semana Farroupilha. E você interpretava os hinos, né? O hino rio-grandense. Como é que foi esse convite pra você assim, Júlia? Nossa, esse convite foi uma coisa muito especial pra mim. Que eu nunca esperava, né? Que eu ia ser convidada. E, nossa, foi momentos assim incríveis que vão ficar pra minha trajetória na música pra sempre. Quero aproveitar também pra agradecer a quem me fez esse convite. A Maria Gil, ao Costa, que foi do ano passado. Que eles... Nossa, foi tipo muito incrível pra mim. E eu tive a honra de ser convidada novamente. Desse ano participar da Semana Farroupilha também. Tantando uma música de abertura. Quero agradecer novamente a Maria Gil. Um abraço pra ti, se estiver assistindo. Que eu fico muito feliz de tantas pessoas, eles me convidarem assim. E esse ano, por mais que seja, vai ser diferente, né? Por conta da pandemia, com certeza. Não deixar morrer esse objetivo da Semana Farroupilha. Nossa Semana dos Gaúchos. E por mais que seja, seja por live, seja por qualquer outro lugar. Não deixar morrer esse objetivo que é a nossa Semana do Gaúcho. Exatamente. Então tá aí. A Júlia vai estar mais uma vez interpretando os hinos, cantando as suas melodias. E pra brilhantar ainda mais a Semana Farroupilha. Claro que tudo ainda está por definir, né? E pode ser por lives, pode ser de outras formas. Sempre dentro das regras do coronavírus. Porque o corona não é brincadeira, gente. Isso aí é uma coisa séria. E a gente torna a dizer, né? Mantemos o afastamento, né? Tudo certinho, conforme a regra manda. E nós temos aí também, dentro do nosso programa, hoje uma participação muito especial. Uma participação que nos encantou há alguns programas atrás. E a gente não tinha como não trazer de volta a nossa querida Sabrina Albã. Pra declamar alguns versos, fazer uma poesia, né? E enquanto o nosso produtor, nosso diretor, Fabiano Sabino, ele organiza ali o computador. A gente vai mandar mais alguns abraços pras pessoas que já estão pedindo aqui a Sabrina, né? Então, é um compromisso que a gente tem. Obrigado mais uma vez aí a Maria Salete Ramos, que está conosco. Dizendo lindo o programa. Obrigado a Muriel Darlan SSPM. Obrigado pra vocês também. Quero ver quem mais está aqui. O Heitor José Bigarella, direto de Araranguá. Saudades de muitos Capões. Ô, seu Heitor, aquele abraço a vocês está no litoral catarinense. Também o Ildegger Nora, ligadinho com a gente. Também por aqui a Ana Soares, a Vanusa Amaral Nora. A Marilei Grison, ligadinhos. Rosane Nora, família Nora. Aí está em peso, ó. Também, é, sempre junto com a gente, né? Sim. Daqui a pouco o Gutinho vem aí com toda a pressão aí também. Daniel Teles, obrigado também por aí. O Vinícius Albã, ligadinho. Wesley Maciel, quem mais aqui? A Ana Elisete Reco. Um abraço pra ti, Ana. Pro Volmir aí, nosso amigo também, ligadinho com a gente. O Daír Marrom. Boa noite, Galovéia. Estamos ligados aqui em Gravataí. Eu, a minha prenda Ana Carla, estamos preparando um carreteiro de charque. Ah, que vagualismo, tia. Que bom, né? Chegou da água na boca aqui. Esse veio lá da... Minha São Luiz Gonzaga. Muito bem. Então, daqui a pouco a gente manda mais abraços. Obrigado aí, o Daír Marrom, que está junto com a gente. Porque nós vamos, então, ao primeiro, né? A primeira poesia. Nós vamos com a Sabrina Albã, declamando. É claro que, vale salientar, que as crianças, a gente fez uma gravação anterior. Por isso, está editado, gravado, para que a gente possa, através do afastamento, também fazer a participação deles aqui no programa Bombando na Tradição. Mascate da Esperança é a poesia que vem agora, então. Fabiano, tudo contigo. Manda! Interpreto de Josete Gomes, Mascate da Esperança Escutem! Eu apito do trem! Corram! Corram! Disgthing 450 Aqueles que tinham pressa em saber das novidades. Se debruçam sobre as malas Que estão de boucas abertas sorrindo, Tal qual o Ochico O mascate da Esperança. São tecidos coloridos São objetos dourados E são os sonhos pintados nos olhinhos das crianças Parte de malas vazias Volta de malas recheadas Traz brinquedos diferentes E pinturas que embelezam as mocinhas da cidade Que enfeitam as janelas Na espera Desses moços que usam águas de cheiro Trazidas pelo mascate Eu se acho em tua mala Eu parto sempre contigo Eu vivo de ser mascate E vender especiarias Que não existem nas vilas Trago aromas com sabor Trago rendas importadas E papéis para os segredos Escritos nas lindas cartas Que se fazem perfumadas Perfumadas para revelar um amor Eu sou também um mascate Desbravando o mundo inteiro Vendo afiado e anoto Num caderninho de bolso As somas do meu dinheiro No chapéu No chapéu guardo as lembranças De cada estação que chego E no relógio dourado Marco o tempo de descanso Para depois Partir de novo Conheci muitos lugares E culturas diferentes Conheci o mar imenso Com seu vestido rendado Dançando sob o negrume Do céu de manto bordado Conheci alguns meninos Que não usavam sapatos Pois voavam pelos galhos De ninhos pouco habitados Falei em outros dialetos Que nunca pensei falar Colhi flores que não murcham E sobrevivem sem água Ou terra para deitar Senti o calor das lãs Que não habitaram campos E voltei De malas cheias De castiçais e de santos Então Eu voltei para casa Para o meu corpo de menino Solhei enquanto viajava Na tua mala mascate Sonhei ser um viajante Que bate Trazindo brilho Para os olhos de diamantes Espelho da beleza Para quem não sabe ser belo A boneca para a menina Que nunca embalou o sono E dois olhinhos Que piscam E o carril de rodas Que desliza Se recorda Entre os pezinhos ariscos Quero ser igual a ti Chico mascate da vila Quero trazer alegria Onde habita O silêncio Quero voar nestes trilhos Que te levam e te trazem Feito uma cuia de mate E chegar De malas cheias Do mar de muitas areias Que brindam Espumas brancas Se eu deixar de ser Criança Eu quero ser Um mascate Muito obrigada Mas como me encanta Essa Sabrina Que lindo E aqui quero mandar um abraço Para os pais O Sandro E dizer para vocês Que eu fico Sempre que ela vem No nosso programa Eu não pude estar Justamente por causa do Copana Mas ela Estou vivendo aqui Com o Fabiano Com essa alegria Que encanta a gente Obrigado Sabrina Obrigado aos pais A toda a família Que está aqui Nos deixando Mensagens de carinho E daqui a pouco E daqui a pouco E daqui a pouco tem mais A Sabrina Não saiam daí Porque daqui a pouco A Sabrina volta Porque agora Chega o momento De a gente mandar mais abraços Está conosco aqui A Evelise Magnus Com toda a sua família O Jonathan As crianças Que também já estamos Programando Para estarem mais uma vez No nosso programa Obrigado também A Camila Pereira Que está junto com a gente Aqui Quem mais está por aqui Que eu não falei ainda A Márcia Branco Obrigado aí Direto de Laje Santa Catarina Obrigado Márcia Branco Ligadinha com a gente Também o pessoal aqui A Sabrina Albã A princesinha do Sentinela La Querencia Bem colocado aqui A princesa do CTG Sentinela La Querencia Então hoje Uma participação especial Do Sentinela Junto com o grupo De cultura nativa Vacari dos Pinhais Quem mais está por aqui A Janete Amaral Obrigado pela participação A Vera Regina Roveda Bueira Obrigado Parabéns Sabrina Muita gente colocando aqui Quero ver quem mais Sabrina Vovó Cirlei E mandando os parabéns Amamos você Disse aqui a Silvana A Boiano Vieira Também junto com a gente aqui Quero ver quem que eu não falei ainda Nelci Godói A Rose Bolsoni Obrigado Ligadinhos conosco A Janete Amaral Quem mais está por aqui Vamos ver Cristiano Hoffman Boa noite Dudu e Fabiano E convidados Está em Cambé Paraná Mas sempre ligado no Bombando Grande abraço aí Cristiano Hoffman O nosso piloto Do cavalo Mecânico E quando eu cumprimento Cristiano Que eu faço o cumprimento aqui Eu cumprimento também A todos os caminhoneiros Das estradas do Brasil Também junto conosco Lá em Passo Fundo Oh Arbaridade Estamos sempre juntos Abraço a Prima Tinica O Tio Daio O meu amigo Adão Martins E a Eliane Ferrão Martins Estão ligados Juntos conosco Lá em Passo Fundo Obrigado pela companhia Até que a pouco A gente volta com mais Prosa Porque agora Vem um gaiteiro De fundamento No nosso programa É Está chegando aí O Luiz Gustavo Nora O Guto Para prosear um pouco Com vocês E abrir a cordiona De um jeito diferente Mais um que vem Para encantar O nosso programa No dia de hoje Portanto Fabiano Passarão Um caça a gaita Luiz Augusto Tamaral Nora 11 Eu comecei com Ali por uns 4 anos Assim Daí eu Eu ganhei uma gaita De brinquedo E meu pai Me levou para aprender No professor João Maria Daí eu aprendi Uma música As escala O básico E daí Depois A gaita Já estava faltando Recurso Porque ela era Uma gaita De brinquedo Daí Minha madrinha Ela Me deu uma gaita Melhor Uma gaita Acho que era 45 baixo 40 por aí E daí Eu aprendi Mais músicas Naquela Só que daí Ela começou A dar Uns problemas Começou a desafinar Essas coisas E daí A gente resolveu Comprar outra Para ter mais recursos Que no caso Foi essa daqui Essa é Celsius Meu CTG É o CTG Sentinel da Querência Eu danço lá Acho que faz uns Três anos Eu acho que eu comecei Ali por acho que 2006 Por ali assim Daí eu danço Toco um pouco Também Para o CTG Minha irmã Ela dançava primeiro E daí E depois Eu recebi Uma motivação Dei de certo Para aumentar o CTG Aquela coisa É tudo E eu entrei Daí eu fiz vários amigos E coisa e tal Gosto Gosto É bem legal No meu segundo No meu segundo rodeio Que foi do Lagoa Vermelha A Mirim Ficou em terceira Só não me engano Então tipo No meu segundo rodeio Já fiquei em terceira E na Gata Também joga em Prêmio Eu me inspiro bastante Nos serranos Eu Quando eu era menor Eu via muito De vida dos serranos Muito, muito, muito Chegou até a riscar De vida De tanto que eu via Nos monarcas Também me inspiro neles Gosto bastante Dos monarcas Entre outros Porca véia E agora vou executar A música de Adelaide Bertucci Baile na Serra Pegou na gata E cantou esta melodia Me lembrando de um baile Que eu fui há poucos dias Foi lá na Serra Em casa do Mané Romão E eu tinha um companheiro Que era o meu irmão E o gaiteiro Um gaúcho Resolvido Na gaitada De um dinido E já começou a tocar Tocou um chote Pra dançar A figurada E dos seus vés E os rimados Já começou a cantar E uma morena Do corpo enfeitiçado Deu uma olhada Pro meu lado E já com ela Fui dançar Mas meu irmão Com uma moçada Encarnada Saiu dançando apertado Coisa de se invejar E pra morena Sai falando baixinho Devagar e bonitinho E o namoro Se arrumou Mas meu irmão Com uma moçada Encarnada Saiu dançando apertado E o pai dela Não gostou E a meia-noite Deu uma briga Lá no canto Quebraram Os quatro bancos Por causa do meu irmão De madrugada Se acharam Novamente Fedeu A pau A corrente A revoga E a facão Sou um cuera Que gosto de rebuliço Já me meti no enguiço Só pra ver o que ia dar E me apertaram Me cercaram Em cinco, seis Dei um, dois, três E não puderam me cortar E o meu irmão O índio mal de pensamento Já arrancou das ferramentas E muita gente ele cortou E assim foi Até clarear o dia Pois ninguém mais se entendia Até que o baile se acabou Obrigado Mas que luxo Até me deu vontade De sair dançando Aqui no nosso estúdio Parabéns do Tim Tá tocando muito E cantando muito bem E também quero aqui Sempre elogiar os pais Que apoiam as crianças E que trazem pra dentro De um CTG Tenho certeza que Essa vida Está garantida Rumo ao futuro Sempre honrando A nossa tradição gaúcha E dessa forma Quero cumprimentar O Gutinho aí Obrigado por estar junto conosco Mais uma vez Você que chegou agora As crianças foram gravadas Anteriormente Durante a semana E estamos aí Editando e passando As músicas E também a poesia Da Sabrininha Pra que eles também Estejam protegidos Do coronavírus E Quero mandar mais abraços Vamos saudar aqui Tio Vanderli Do Carmo Paim Chegando com a gente Na sala da live Obrigado Tio Vanderli Ligadinho conosco Quem mais que está por aqui A Mari Bresolin Está aí Obrigado também Adorei Linda Parabéns A Sabrina Nossa bonequinha Que encanta a todos Obrigado a Eliane Ao Ban E também ao Sandro Os pais da Sabrina Que nos deram Essa oportunidade Mais uma vez De ela estar no nosso programa Quem mais que está por aqui A Loiva Almeida Boa noite Dudu Aquele abraço Loiva A Pretinha Nosso saudoso Peral Filha do nosso saudoso Peral Aquele abraço Pra ti Loiva Também O João Assis Está nos desejando Boa noite Boa noite pra ti também João Também junto conosco Por aqui Deixa eu ver quem mais Tem bastante gente Que está repetindo aqui Mas a gente vai pulando A Josiele Costa Ela que incentiva A professora da Sabrina Então aquele abraço Josiele Também quero ver Quem mais que está por aqui Tem bastante gente Falando aqui Mas muita gente repetindo A Thaís e Carvalho Ligada com a gente Vamos passando Vamos passando Bastante gente Que faz parte C.T. Aragano Meu amigo Sandro Branco E toda a sua família Ligadinhos conosco Aquele abraço Sandro Também Quero ver quem mais Salomão Renata Yasmin E a Maria Boa noite galera Boa noite Aquele abraço A vocês também Quero ver quem mais Que está por aqui É bastante gente Deixando seu recado Mas dessa forma Nós vamos Tem agora Já está no ponto Fabiano Então nesse momento A gente vai falar De uma Uma nova Plataforma Que vai sair aí Através do C.T.G. Porteiro do Rio Grande Hoje Fica aqui o convite Nós vamos Convidar o Ivandel Lima Júnior Ele que é o Coordenador Da Invernada Artística Do C.T.G. Porteiro do Rio Grande E o Ivandel Vai falar um pouquinho Sobre esse novo projeto Projeto falando Sobre rodeios Que começa No dia 1º de julho Vamos ver o que ele tem A dizer pra nós Vamos lá Fabiano Buenas gauchadas Amiga Vim aqui fazer um convite Pra vocês A partir do dia 1º de julho Nós do C.T.G. Porteiro do Rio Grande Estaremos promovendo Algumas lives Onde estamos Falando sobre rodeio Eu e meu amigo Denis Sumon Que iremos apresentar A parte artística Do rodeio E o nosso amigo Jefferson Camargo A parte campeira Aguardamos vocês Dia 1º de julho Falando sobre rodeio Do Criolo Internacional Rodeio da Bacaria Do Criolo Internacional Rodeio da Bacaria É isso aí então Falando sobre rodeio É um projeto Do C.T.G. Porteiro do Rio Grande Que vai ser colocado Na TV online Bombando a Serra Todas as quartas-feiras Começa no dia 1º E Diga lá Fabiano Tá certo Então só pra relembrar Os amigos Está aí o convite Do Júnior Lima Nosso amigo Que também não perde Um programa A Fátima Maria Bueno Está mandando aqui Um recado E o Guto Que já tocou Com os monarcas Em Bacaria Ô Guto Que beleza hein Aí tocando Entre os grandes Já é Mas já tá mostrando Que pode né Porque Uma música dessa aí Bem tocada E bem interpretada A coisa fica linda E ele que está lá Seu Luiz Aurovaldo Borges da Silva Está aí Em Caxias do Sul Também acompanhando Nosso programa E junto com a gente Quem mais que está por aqui Pessoas que vão deixando Ivone Macedo Obrigado aí Deixando nosso abraço A Suzana Mota De Lima Também ligadinha Wesley Marcel Que está aí Dizendo Grande representante Do grupo de cultura Nativa Aquela dos Pinhais Nosso orgulho A Júlia A Júlia que vai Cantar mais um pouco Para nós E daqui a pouco A gente manda Mais abraços Portanto Nós vamos então De música Já falamos bastante Júlia eu gostaria Que você interpretasse Então mais uma canção Para a gente O que que vem agora Para brilhantar A nossa noite Do Bomba na tradição Agora eu vou cantar Uma música um pouco Diferente Ela em espanhol Garganta Conarena Da Soledad Postorut Então Garganta Conarena Júlia Rodrigues Para você No Bombando Na tradição Já veis Que o tango Que o tango Ele emociona Descende o ponte Como a que a nadie Ele cantou Tu voz Quando não conhece Tu dolor Canta Que troilo Desde o céu Debajo de uma almohada De um verso Te devo Cantor De um tango Librista Mas de cantor Artista Com vícios De cantor E chaves A via Buenos Aires Nos falta Sempre o aire Quando não está Tu voz Tu voz Que um dia Me ensinaste Que o dia Que cantaste Comigo Na canção Canta Garganta Conarena Tu voz Que milapena Que malena No canto Canta Que Juarez Te condena A lastimar Tu pena Quando Su blanco Mantoñão Canta La gente Está aplaudindo E aunque Te estés Muriendo No conocen Tu dolor Canta Que troilo Desde el cielo Debajo De tu almohada De um verso Te derrubo E se antes Fui Angico Sentindo Vento Na cara Hoje Sou eu Quem agarra Assim Me fiz Carneador Enquanto A estancia Resona No cochilo Sossegado Eu levo Eu levo Eu levo a dor Do pecado Em cada ovelha Em cada ovelh Eu levo a dor Em cada ovelh Veio Sim Senhor Eu levo a dor Eu levo a dor Do pecado Em cada ovelh Sim Senhor Eu levo a dor Eu levo a dor Eu levo a dor Eu levo a dor E posso representar Em cada ovelh Em cada ovelh Em cada ovelh Em cada ovelh Para todo o Brasil Trocar o seu caranga Pegar um zero Usado Em bom estado É só conversar Com nossa amiga Elias Elias Automóveis Você já sabe A Point Car Automóveis Está sempre De portas abertas Em dois endereços Para bem receber Um abraço Tio Elias A você E toda a sua equipe A Laís Vieira Também está conosco Aqui diretamente De Caxias do Sul Família Mesquita Vieira Em Vacaria Ela que é da família E está aqui Dizendo que mora Em Caxias do Sul A Priscila Vieira Ligadinha com a gente Quem mais Quem mais Que está conosco aqui Vamos ver O Elson Daniel Ligadinho com a gente A Vera Jordano Também ligadinha com a gente Wesley Maciel A Olivia Godinho Que esteve aqui conosco Obrigado Também ligadas conosco Quero ver quem mais Que está aqui Cris Hoffman Está aqui A Cris está por aqui Também Obrigado pela participação Quem mais Que está mandando abraços Por aqui São esses Aqui tem mais A Mari Bresolim De São Marcos Assistindo o programa Quero agradecer então A todos vocês E aqueles que estão Curtindo o programa Que estão deixando O seu O seu certinho Aqui como eu sempre digo Seu positivo Obrigado a vocês Que não comentam Mas que estão ligados Conosco Em todo o Brasil E até fora do Brasil Que a gente sabe Que tem Espectadores até De fora do Brasil E são sempre ligados No programa Bombando na tradição Vamos degaita Fabiano Então Nosso amigo Gutinho Vem para trazer Mais uma Belíssima moda No acordeon Então deixa que vá Meu amigo Fabiano Porque aqui O seu O meu O nosso Bombando na tradição Continua Firme e forte Deixa que vá Vou tocar a música Do fundo da grota Do Baitaca Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Os cabelos enfumaçados Quando eu rompo esse ladrão Aqui no meu chaleiro Eu já quase no clara o dia Eu pego de arraio Relentino Seu barinho Enquanto A saracura Vai cantando Enfileirada Exulta o gringo do soro Eu lá no piquete Relencho Eu vou do tordilho Na boca da noite Me apareceu Um zorrilho Vem me jogar De casa Ponte Que eu já fui picada Uma cama de pelego Me acordo de madrugada Escoito uma mão pelada Aclamo no banhado Eu me criei chico e bagual Orrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca grátis Sem sal Quando eu rompo esse ladrão Aqui no meu chaleiro Eu já quase no clara o dia Eu pego de arraio Relentino Seu barinho Eu tô na saracura Vai cantando Enfileirada Escuta o gringo do soro Eu lá no piquete Relencho Eu vou do tordilho Na boca da noite Me apareceu Os zorrilhos Vem me jogar Ponte 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 Formando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador As mãos broteadas de calo E no meu mangro Eu dou um estalo Eu sigo a minha Comperiada E uma perda Reçadeada Oh, ai Escuta o cavalo Quando eu rompo esse ladrão Aqui no meu chaleiro Eu já quase no clara o dia Eu pego de arraio Relencho Seu barinho Eu tô na saracura Vai cantando Encolheirada Escuta o gringo do soro Eu lá no piquete Relencho Eu vou do tordilho Na boca da noite Me apareceu Os zorrilhos Vem me jogar E quando a patica Fica chorrada No centro do Capão O chupiar de um bambu Numa trecheira O chacu Grita o sábio Nas pitonga É bem na costa da sanga Derrava Cai o bezerro No barulho Doce em serro Eu encontro Os boi de cunga Eu dou roupa Escuta o ladrão Aqui no chaleiro Já quase no clara o dia Eu pego de arraio Relencho E levar em Toma saracura Vai cantando Encolheirada Escuta o gringo do soro Eu lá no piquete Relencho Eu vou do tordilho Na boca da noite Me apareceu Os zorrilhos A minha perda De cada patica Fica chorrada E se não tocar o fundo da grota Não me adianta Azar Gutinho Chegou e tomou conta Do palco Do Bombão Na tradição Parabéns Gutinho E é claro Eu estava com o meu microfone Desligado Aqui Isso acontece Quando é ao vivo Vou mandar os abraços De novo Juliano Barbizan E a família Barbizan Toda Meu amigo Tio Aldo Sartor Também Todo mundo aí Ligadinho com a gente Obrigado O Salomão A Renata Yasmin E a Maria Lá em Xangre Ligadinhos com a gente Tio Idênio Subtil Em território mineiro Mais um motorista Que leva Nosso produto De sul a norte De norte a sul De leste a oeste Para todos os lados Aquele abraço Tio Idênio A você Também O Elias Da Point Car Automóveis Que está sempre ligado Conosco Boa noite Carros novos Usados Você encontra Na Point Car Em dois endereços Para bem servir E atender Aquele abraço Feliz A você E toda a sua equipe Quero mandar um abraço Aqui também Ao Fernando Santos Rodrigues Está aí Junto com a gente Ligado O Elson Daniel A Vera Jordano Que está Ligadinha conosco Em Esmeralda Terra do Laço Aquele abraço A todos os amigos De Esmeralda Que estão ligados Conosco Wesley Maciel Também está ligadinho Quem mais está por aqui Deixou ir passando Aqui que tem bastante gente Que a gente já falou Por aqui E vão continuar Continuem deixando O seu recado aqui Que a gente vai Com certeza Divulgar a todos Os amigos Aqui ó A Clarice Baldin E o Evaldo Fernandes Ligadinho Ô tio Evaldo Aquele abraço a ti Também um grande amigo Que a gente tem Aí no Mundo do Rodeio A Janice Ganzerla Está ligadinha Conosco Também Quero ver quem mais Que está por aqui Vamos passando aqui Pra gente não Repetir muitos nomes Aqui Mas a Marindia Freitas Alves Está ligadinha Conosco Aquele abraço Dudu Dudu Mande um abraço Pro Vicente Baldin Um abraço Seu Vicente Baldin Que gosta muito Da música O fundo da grota Ligadinhos conosco Aí O Cláudio Amaral Manda um abraço Pra Caxias Caxias do Sul Ligadinho Hoje Hoje Pressão total Caxias do Sul Ligados conosco Aquele abraço A vocês de Caxias do Sul Que não perdem o programa Também Quero ver se tem mais gente aqui Eram esses então Nós vamos Então na sequência Aqui meus amigos Com a nossa Convidada especial Vamos cantar mais um pouco E parar um pouco de prosa Porque as vezes Eu me emociono E começo a Mandar abraço Pra todo mundo O que nós vamos cantar Agora Júlia? Vamos cantar um clássico Tchamameceiro Tchamameceiro pra você Júlia Rodrigues Acompanhada por Ítalo Rossi No programa Bombando na Tradição Como se a escuridão Trouxesse luz Como se o coração fosse explodir Mastiguei a pala Negassei a mágoa Só pra ver a lágrima feliz Quis amansar a dor Me vi pela vida Quis conhecer o amor Fiz um tchamameceiro Cheio de carinho Louco de parceiro Mas que te amameceiro Me sente Coisa de bom menino Abraçando o pai Coisa de mãe Saudosa Me manda o filho Fui me emocionando Amando Do gaiteiro Mas que te amameceiro Repete A mão vem me dando um soco E eu prendo-lhe O sapo cai O pé pisotei a marca E a alma arrepia em pelo E quase arrebenta o fole Que torce Pra vida melhorar Como se escondeu A puridão trouxesse luz Como se o coração fosse explodir Mastiguei a pala Negassei a mágoa Só pra ver a lágrima feliz Quis amansar a dor Me vi Pela vida Quis conhecer o amor Fiz um tchamamei Cheio de carinho Louco de parceiro Mas que te amameceiro Me sente Coisa de bom menino Abraçando o pai Coisa de mãe Saudosa Me manda o filho Fui me emocionando Fui me emocionando Amando Do gaiteiro Mas que te amameceiro Repeti A mão vem me dando um soco E eu prendo-lhe Um sapo cai O pé pisou Tem a marca E a alma arrepia em pelo E quase arrebento E quase arrebento Fale Que torce Pra vida melhorar A mão vem me dando um soco E eu prendo-lhe Um sapo cai O pé pisou Tem a marca E a alma arrepia em pelo E quase arrebento Fale Que torce Pra vida Melhorar Essa dá saudade Pra quem tá longe De casa Oh barbaridade Linda Te amameceiro É uma linda música Interpretada pela Júlia Então nem se fala Mas vamos conversar Com os nossos amigos Apoiadores desse programa Bombando na tradição Quero mandar aqui Meu abraço Um chasque Muito especial A Vinícius Andrade Corretor Que tem aí Apartamentos Casas Terrenos Por toda a vacaria Você acessa O Viniciuscorretor.com.br E vai estar Com certeza Muito bem Atendido Também Laju Modas Moda masculina Feminina Infantil Pra todas as idades Você encontra Tudo que precisar Na Laju Modas Ali Na esquina Do supermercado Kederman Portanto É mais uma Mais uma Uma empresa Que entra junto Com a gente Aqui no programa Bombando Na tradição Juntos conosco Há bastante tempo A erva mate Rei Verde Serve o seu mate Com a erva de fundamento E o recado Da erva mate Rei Verde É o seguinte Continue tomando Seu mate Não faça rodas De chimarrão Tome seu mate Individual Na sua própria cuia E tenham certeza Que o corona Não vai passar Não vai transmitir E também A cabanha branca Há mais de 40 anos Há 40 anos Produzindo o cavalo Quarto de milho Quer sair bem montado Nos desfiles Farroupilhas Quer sair laçando Na cancha ferradura Quer cavalgar Qualquer atividade Pra lida de campo Cavalo Quarto de milha O cavalo Mais versátil Do mundo Você encontra Na cabanha branco Fala Fabiano A Sandra Elisandra Lemos A Elisandra Lemos Foi sorteada E vai ser agraciada Então com um quilo De erva mate Rei Verde E mais A máscara Do CTG Querência do Socorro A máscara personalizada Está aqui então A premiação Pode nos procurar Está no Facebook Pode nos procurar Que a gente Estará entregando O oficial Da semana passada Também Temos que Ir agradecendo As pessoas Que estão aqui Em contato Deixa eu pegar O celular aqui Mais gente Lá em Santa Cruz do Sul Está Marta Gonçalves Obrigado Marta Continue com a gente O Heitor O Heitor José Bigarela Está aqui Mandando um abraço Especial Para Anitta E o Pedro Lá de muitos Capões Está dado o abraço Então aí Do seu Heitor A Rita Oliveira Está parabenizando O nosso programa Também está por aqui Quem mais? A Daiane Castilhos Oliveira Estamos ligados No CT Aragano Ligadinhos aí Família Nosso amigo Sandro Branco Sempre ligados Com a gente Também Quem mais está Por aqui A Laís Vieira O Jusselmo Oliveira Ruda Um abraço De Caçapava do Sul Aquele abraço Caçapava do Sul Também ligadinhos Com a gente Quem mais Que está por aqui Vamos ver Sérgio Barreto O grande professor Professor do Gutinho Está aí A Maitê Rec Ligada conosco A Gabi Fabro Também está ligadinha Parabenizando Pela linda voz Da Júlia Também Quem mais por aqui Manda um abraço Para o Sérgio Barreto Já acabamos de mandar Então professor do Gutinho Quem mais está aqui O Renato Fagundes Fernandes Renato Fernandes Da Silva Rodrigues Um abraço De Jaraguá do Sul E aqui fica O nosso chasque Para Santa Catarina Também Ligados conosco Mas Como a gente prometeu Tem mais poesia Tem mais Sabrina Como que não Não podemos deixar De passar Mais uma bela poesia E com vocês Então agora A nossa querida Sabrina Albã Que traz Mais uma poesia No programa Bombando Na tradição Interpreto De Júlio César Paim Os primeiros versos De amor à terra Olhe 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 para mim Não Como se eu fosse Um homem quer Ou uma mulher Que bem te quer Inspira O poeta E o cantor Olhe para mim Como se você Como se você ainda Fosse criança E tivesse essa esperança Que envolve a minha mente E minha alma em flor Porque no meu interior Sob esse vestido Simples Que já não é De chita Há um coração De mulher bonita E pouco importa Minha descendência Se europeia Castelhano Guarani O importante É que nas minhas veias Nas minhas pequenas Mas ardentes veias Corre um sangue Em liberdade É o sangue É o sangue do sangue Que vem de ti E traz em si Um ideal de paz E o mesmo anseio Da infelicidade Sim O ideal é o mesmo Se o tempo é outro O problema é do tempo E dos relógios de areia Que parecem cansados De ver o tempo passar Eu? Eu não me canso Toda essa vida devagar Aliás Eu recém entrei No palco da vida E mal sei ler Escrever e falar Mas sei decorar E expressar num poema Tudo o amor Pela minha terra E me fiz flor Das mais velhas raízes Das cicatrizes Da guerra Eu sei Que não sou Anitta Acabotoco Anaterro Bibiana Cambará Por isso Não me olhem Como se eu fosse Uma heroína Mas olhem pra mim Como se eu fosse Uma pequena flor A mais simples flor A mais simples flor De pezina Que traz em si A essência da querência E a consciência De que o tempo Há de me tornar mulher Mulher simples Porque as coisas mais simples São as mais belas São as mais belas E que as estrelas mais brilhantes São aquelas que estão além do nosso olhar Numa aquarela Que ninguém pode comprar É assim que eu quero ser Quando crescer Uma mulher simples Capaz de sonhar E de lançar na terra Uma semente de sonho Porque a terra é fértil Porque traz em si A força da fé E o mistério da criação Capaz de transformar Uma semente Num poema De amor à terra Que é Terapia para o corpo Energia para o coração E pão Para a alma de quem é livre E ama profundamente Esse Show Muito obrigada É uma maravilha Escutar essa Criança Que já faz Coisas de gente grande E aqui fica mais uma vez O meu carinho A Sabrina Ao Guto Que fizeram participação No nosso programa E que Deus abençoe A carreira de vocês Ela como poeta O Guto como gaiteiro E cantor E assim por diante O mais importante É que eu digo mais uma vez Que as famílias Continuem apostando neles Eu sei aí que o Sandro e Eliane Vão apostar Porque a gente já conversou Sobre isso E ela Adora fazer isso Com mais ajuda da Josi Então nem se fala Que tu continue Perpetuando Continue Levando a tradição gaúcha Sempre adiante Temos mais uns abraços aqui O seu Salomão está lá Em Xangrilá O GTC 20 de setembro Ligadinhos Nosso super fã Já está aparecendo até aqui Super fã do programa Adair Piton Toda a família Piton A Roselaine Martins Toda a família Que acompanha Nós que estivemos com a Aninha Que é neta do Adair Estivemos aí no programa passado Aquele abraço Adair Também a Karen Schmidt Ligadinha com a gente A Rita de Cássia Carvalho Silva Está em Sete Lagoas Minas Gerais Sejam bem-vindos Os mineiros Que estão ligados conosco Aquele abraço a vocês Quem mais que está por aqui Pessoas que vão deixando aqui O seu Positivo para a gente Vão curtindo o nosso programa E deixando o seu recado E a gente vai tentando Passar todo mundo aqui O Juscelmo Oliveira Arruda Mandando aí O Pia canta muito Quem mais A Neuza Amaral Está junto com a gente Quem mais por aqui Vamos passando Vamos passando aqui Tem bastante gente ainda A Luane Vieira Ligadinha conosco A Dinda Da Sabrina A Luciana A Roberta Que estão ligadinhas conosco Pessoal da vizinhança Que ficam sempre ligados Com a gente Ouvido também Ouvido escutando aqui Né Fabiano Que legal É isso aí Sempre junto com a gente Pessoal A Marilei Grison Também ligadinho conosco Quem mais está por aqui Tem bastante gente aqui Mandando recado Mas o importante é que Você está sempre deixando Para a gente aqui A sua mensagem de carinho E parabenizando As pessoas que estão participando Continue compartilhando Nossos vídeos Continue curtindo Para que a gente possa Sempre atender A mais chamados Por esse Brasil de Deus São muitas as pessoas Que nos deixam recados Por aqui E claro que a gente Nesse momento Que agradecer agora Especialmente a Júlia também Além das crianças Que participaram Júlia Quero te agradecer De coração Sei que sua agenda Sempre esteve lotada Né Júlia Mas agora deu certo Com o Corona E a gente está também Dentro das normas E eu quero te agradecer De coração A tua participação E dizer que aqui O nosso Nossas porteiras Estão sempre abertas Para a hora que você quiser Nos prestigiar Venha E não Convida o Ítalo Convida Algum gaiteiro Sempre estará aberta As portas para você Obrigado Júlia Pela tua participação Eu que quero Agradecer novamente A vocês Para mim foi uma honra Muito grande Poder estar aqui Espero voltar Mais vezes Que é um programa Muito maravilhoso Estou sempre acompanhando E poder estar aqui Nossa É uma felicidade Muito grande Amei muito esse tempo Que eu fiquei aqui com vocês Que coisa lindo Mais uma vez Obrigado ao Ítalo Rossi Esse grande violonista Porque na verdade A gente tem que ir embora O relógio já está Mandando a gente Ir adiante E vamos voltar Para os nossos lares Sempre lembrando Vamos seguir as normas De saúde Porque o mundo Está em pandemia Vamos segurar Com rédeas firmes Para que esse vírus Logo passe E a gente possa Então voltar Com os rodeios Com os bailes Com as festas Que a gente também Sente falta Tenho que dizer isso Mas agora Fazendo o programa ao vivo Com esses grandes cantores Da nossa terra De vacaria A gente tem Ficado lisonjado E agradecer sempre A prestatividade De você internauta Esse programa Que a gente faz aqui É para você Que não perde Nenhuma terça-feira Dessa forma Nós agradecemos Mais uma vez A todos Os nossos patrocinadores Aos nossos apoiadores Aos nossos ouvintes Aos nossos internautas Que não perdem Um programa E prometemos voltar Na próxima terça-feira Eu vou-me embora Agradecendo a Deus Por mais um dia de trabalho Eu me despeço E deixo um abraço No coração De cada um de vocês Amigos e amigas Do programa Bombando na tradição Vamos encerrar O programa de hoje Com mais uma melodia Da nossa linda Júlia Rodrigues Acompanhada por Ítalo Rossi Até mais pessoal E fiquem com eles Não vai terminar Já o programa Então fiquem com eles E depois Vamos com Deus E que Deus Nos proteja Dessa pandemia Até mais Com vocês Júlia Rodrigues E Ítalo Rossi Das roupas velhas Do pai Queria que a mãe Fizesse Uma mala de garupa Uma bomba Já me desse Queria boinas E alpargatas E alpargatas E um cachorro Com banheiro Pra me ajudar A botar as vacas No meu pedi Do solteiro Hei de ter uma tabuada E o meu pedi Queres ler Vou aprender A fazer contas E algum bilhete Escrever Pra que a filha Do seu vento Saiba Que ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita Joito baixos Pra ver o ronco que sai Matas feitio do alegrete E esporas do Ibiru cai Lenço vermelho e guaiaca Com pradas lá no Uruguai Pra que digam quando eu passe Saiu igualzita ao pai Pra que digam quando eu passe Saiu igualzita ao pai E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Deste rancho onde nasci Nem me desperte tão cedo Do meu sonho de guri É de Lombu já permita Que eu nunca saia daqui É de Lombu já permita Que eu nunca saia daqui É de Lombu já permita Que eu nunca saia daqui Que eu nunca saia daqui Cabanha branco Há 40 anos criando Cavalo quarto de milha O cavalo mais versátil do mundo Venda permanente de cavalos quarto de milha Na cabanha branco E aluguel de gado para rodeio Nos telefones 54999998072 Ou 99055572 Cabanha branco Vinicius Andrade Corretor de Imóveis Apresenta Loteamento São Mateus 2 Preço especial de lançamento Loteamento completo Com água, luz e calçamento Utilize o seu FGTS como entrada Loteamento São Mateus 2 Plantão de vendas 999124756 ViniciusCorretor.com.br Laju Modas Seu estilo de vestir Moda masculina, feminina, infantil e moda íntima Temos jeans, calças, camisas, jaquetas e shorts Conheça nossa loja Na Avenida Militar 1118 Esquina com o supermercado Kellerman Laju Modas Seu estilo de vestir Nosso estado Nossos costumes Nossa paixão Nossa seriedade Nossa terra Nosso chão O nosso chimarrão Tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor Que brota do nosso chão Rei verde é o sabor Da tradição Erva mate Rei verde O sabor Da tradição O Bando na Serra A nossa TV online Mostrando nossa gente De um jeito diferente O Bando na Serra O Bando na Serra